Golias, Neil Gaiman, 2ª parte Então o mundo era acre, cheio de tubos entrelaçados, estranho, escuro, um lugar inacreditável. Não fazia sentido, nada fazia sentido. Era real e era um pesadelo. Durou 30 segundos e cada segundo frio pareceu uma pequena eternidade. E aí o trem passou por Houston e metade dos passageiros desceu. Comecei a conversar com a garota negra do caderno. Seu nome era Susan. Algumas semanas depois ela veio morar comigo. O tempo estremeceu e avançou. Acho que eu estava ficando sensível a ele. Talvez soubesse o que eu estava procurando. Sabia que havia algo a se procurar. Mesmo sem saber o que era. Certa noite, cometi o erro de contar a Susan uma parte do que eu acreditava. Que nada daquilo era real. Que, na verdade, estávamos todos pendurados, plugados, conectados. Unidades centrais de processamento. Ou apenas chips baratos de memória. Em algum computador do tamanho do mundo. Vivendo uma alucinação consensual que nos mantém contentes. Que nos proporciona a comunicação e o sonhar usando uma pequena fração do nosso cérebro que não era utilizada por eles. Sejam lá quem eles fossem. Para processar números e armazenar informações. Somos memória, concluí. É isso que nós somos. Memória. Você não acredita nisso de verdade, não é mesmo? Ela disse perplexa. É uma história. Quando fazíamos amor, ela sempre queria que eu fosse bruto. Mas nunca me atrevi. Eu desconhecia a minha força. Eu sou tão desajeitado, não queria machucá-la. Eu nunca quis machucá-la. Por isso parei de lhe contar minhas ideias. Tentei fazer o mal-estar passar. Fingir que fora só uma piada, mas uma piada sem graça. Não adiantou. Ela se mudou no fim de semana seguinte. Senti falta dela. Profunda e dolorosamente. Mas a vida continua. Os momentos de déjà-vu aconteciam mais frequentemente. Momentos gaguejavam, soluçavam, falhavam e se repetiam. Às vezes, uma manhã inteira se repetia. Uma vez, perdi o dia todo. O tempo parecia estar desmoronando por completo. E então, acordei certa manhã. E era 1975 de novo. Eu tinha 16 anos. E depois de um dia infernal na escola, saí e fui até o escritório de recrutamento da Força Aérea Inglesa, ao lado do restaurante turco da Chapel Road. Você é bem alto, comentou o oficial de recrutamento. De início, achei que fosse americano, mas ele afirmou ser canadense. Usava óculos grossos. — Sim, eu disse. — E você quer voar? — Mais do que tudo. Eu parecia ter uma vaga lembrança de um mundo no qual eu esquecera que queria ser piloto de avião. Algo que eu achava tão estranho quanto esquecer meu próprio nome. — Bem, explicou o homem de óculos grossos. Vamos precisar ignorar algumas regras, mas vamos pôr você no ar bem rápido. E ele estava falando sério. Os anos seguintes passaram muito depressa. Tive a sensação de viver todos eles em aviões de vários tipos, apertado em cabines minúsculas, em assentos onde eu mal cabia, mexendo em botões pequenos demais para os meus dedos. Deram-me acesso ao nível de confidencialidade secreto. Depois ao nível nobre, que deixa o secreto a ver navios. E aí passei para o nível gracioso. Aqui o próprio primeiro-ministro não tem acesso. E, àquela altura, eu já estava pilotando discos voadores e outras aeronaves que se deslocavam sem nenhum meio de propulsão visível. Comecei a namorar uma garota chamada Sandra. E nós nos casamos, porque assim teríamos direito à moradia de casal, que era uma bela casa geminada perto de Dartmoor. Nunca tivemos filhos. Avisaram-me que existia a possibilidade de eu ter sido exposto à radiação suficiente para fritar minhas bolas. E parecia sensato não ter filhos nessas circunstâncias. Não queríamos criar monstros. Foi no ano de 1985 que o homem de óculos grossos entrou na minha casa. Naquela semana, minha esposa estava na casa da mãe. As coisas tinham ficado meio tensas, e ela saíra de casa para poder respirar. Sandra disse que eu lhe dava nos nervos. Mas, se eu estava dando nos nervos de alguém, acho que era nos meus mesmo. Parecia que eu sabia o que ia acontecer o tempo todo. Não só eu. Parecia que todos sabiam o que ia acontecer. Como se fôssemos sonâmbulos, vivendo a vida pela décima, vigésima ou centésima vez. Eu queria contar para Sandra, mas sabia que não deveria fazê-lo. Que eu a perderia se abrisse a boca. No entanto, parecia que eu ia perdê-la de qualquer maneira. Assim, eu estava na sala de estar, vendo o Detube, no Canal 4 e tomando chá, e senti a pena de mim mesmo. O homem dos óculos grossos entrou na minha casa como se fosse a dele, e olhou para o seu relógio. Muito bem, disse. É hora de ir. Você vai pilotar algo bem parecido com um PL-47. Nem quem tinha o nível gracioso deveria saber do PL-47. Eu pilotara um protótipo algumas vezes. Parecia uma xícara, e voava como uma daquelas naves de guerra nas estrelas. Não seria melhor deixar um bilhete para Sandra? Perguntei. Não. Ele respondeu secamente. Agora, sente-se no chão, e respire profunda e regularmente. Inspire, expire. Inspire, expire. Nunca me ocorreu discutir com ele ou desobedecer-lhe. Sentei no chão e comecei a respirar. Lentamente. Inspirando e expirando. E expirando e inspirando. E inspirando. Expirando. Inspirando. Um espasmo. A pior dor que já senti. Eu sufoquei. Inspirando e expirando. Eu estava gritando, mas podia ouvir minha voz e não estava gritando. Só conseguia ouvir um gemido fraco, borbulhante. Inspirando e expirando. Uma развigando. Uma vez. Uma vez. Uma vez. O que é isso?